Se que olhas para ela Vai para todos, meu canto Mas para ti vai, meu amor Mas não olhas para o canto Ela está lá sem poder Mas não olhas para o canto Ela está lá sem poder Tu olha só para mim Eu quero-te tanto, tanto Por amor eu sou assim Choro por mim enquanto canto Por amor eu sou assim Choro por mim enquanto canto Não tenho ciúmes dela Ela nem sabe tentar Mas não olhas para ele Não me ponhas a chorar Não olhas para ele Não me ponhas a chorar 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 Obrigado.